Está chovendo aqui, a gente passeando na horta e olha o que a gente encontrou no céu. Deixa eu ajustar aqui para vocês verem que lindo. Olha lá! Está bem nessa cabeça, Malu. Um arco-íris lindo. Está vendo? Ontem eu vi um também maravilhoso. E hoje estamos aqui, nessa Bahia linda, emocionante de se bater com arco-íris, né? Vem cá, dá um beijinho aqui. O arco-íris sempre vai dar, isso é onde você se nasce. Vou ser o arco-íris. Meu lugar.